Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Todos prontos para mais uma atividade? Hoje a nossa história é do macaco. É uma história escrita pela Ruth Rocha. Hoje vamos brincar com poemas. Estão prontos para começar? Então peguem o seu lápis com uma borracha. Não precisa ser borracha no lápis, você só precisa de uma borracha, tudo bem? Então vamos começar ouvindo a nossa história. Prestem bastante atenção. Quando nós temos poema, o poema geralmente rima, igual a gente fez a rima numa outra atividade aí, vocês lembram? Se ainda não fizeram, vocês vão conhecer mais rimas nas nossas atividades. Mas prestem atenção na história de hoje. Um macaco tão maluco mete medo no matuto. Um macaco tão metreiro mete medo no mineiro. Um macaco tão manhoso mete medo no medroso. Esse macaquinho tá fazendo todo mundo ficar com medo. Tá certo isso? A gente nem precisa ter medo, precisa? Não, nós temos que ser corajosos. Porque se a gente tiver medo, a gente não consegue alcançar muitas coisas. Precisamos ser verdadeiros, falar sempre a verdade, pedir ajuda, mas ter medo não. Porque se não, a gente deixa de brincar, porque tá com medo de algum amigo. A gente deixa de ir no banheiro, porque tá escuro. A gente deixa de comer uma coisa que a gente não conhece. Tudo porque tem medo de uma coisa que você nem precisa. Então, não tenham medo das coisas. Sejam muito corajosos pra vocês alcançarem sonhos muito grandes. Combinado, crianças? E também não pode ficar assustando e colocando medo nas pessoas e nos amiguinhos. Isso é muito feio. Ninguém gosta de sentir medo, gosta? Então, também não temos que assustar e fazer medo nos nossos amigos, não é? Ah, vocês sabem muito bem. Vocês estão de parabéns, seu macaquinho. Vamos fazer a nossa atividade? Número 1. Eu vou pegar minha caneta pra você ver, mas você faz de lápis, tá bom? No número 1 está escrito assim, ó. Escreva abaixo todas as palavras que comecem com M. O M do macaco. Todas as palavrinhas que tiverem a letra M no começo, nós vamos escrever aqui embaixo. Então, vamos fazer assim. Primeiro, a gente faz uma linha pra gente poder encontrar as palavras. Aqui no começo tem o M, mas não está no começo da palavra. Depois tem macaco. O macaco tem a letrinha M no começo. Viram? Na segunda linha tem a palavra maluco. Encontraram? Faz uma linha aí embaixo pra você conseguir copiar depois. Embaixo tem a palavra mete, tem a palavra medo e tem a palavra matuto. Quantas palavras nós vamos copiar, não é? Aqui tem a palavra macaco de novo. Você não precisa escrever duas vezes, mas vamos marcar ela, tudo bem? Depois tem a palavra matreiro. Depois tem de novo a palavra mete e a palavra medo, que a gente vai copiar só uma vez. Depois tem mineiro. Depois tem mineiro. Aqui embaixo tem o macaco de novo. E agora o macaco é manhoso. A palavra mete medo. E depois a palavra medroso. As palavras que estiverem escritas mais de uma vez, a gente copia só uma vez. Tudo bem? Então, vamos escrever aqui dentro do quadrinho. Vamos lá. A primeira palavra é a palavra macaco. Eu vou montar pra vocês. Ma... Deixa eu pegar as minhas letrinhas. Vou ajudar vocês. Essa é a primeira palavra que nós vamos escrever aqui no quadrinho. M, A, C, A, C, O. M, A, C, A, C, O. M, A, C, A, C, A, C, O. M, A, C, A, C, O, M, A, C, A, C, O. Escreveram? Muito bem. Agora a outra palavra é a palavra macaco. Maluco. M, A, L, U, C, O. Maluco. Macaco maluco. Vamos fazer a palavra maluco aqui embaixo do macaco. M A L U C O Maluco! Escreveram? Então, deixa eu tirar as letrinhas. Vamos para a próxima palavrinha. Vamos escrever? Mete. M E T E Mete. Vamos escrever? M E T T E Mete. Conseguiram? Então, vamos para a próxima. Agora tem a palavra medo. M M E D O Medo. Vamos copiar? M E E D O Medo. Agora, nós vamos escrever a palavra mineiro. Não, não. Desculpem. É lá em cima ainda. Tem a palavra matuto. M A A T T T U T O Matuto. Vamos escrever. M A T T U T O Matuto. Muito bem. Agora sim, nós vamos para a outra parte. Um macaco. Macaco nós já escrevemos. Então, matreiro. M A T R Cadê a letrinha R? R R E E I I I Matreiro Palavra grande é essa, né? Vamos escrever? M A T R E I R O Matreiro Muito bem Vem aqui, letrinha Agora A palavra Mete, nós já escrevemos E a palavra medo Também Agora vamos escrever Mineiro Vamos fazer uma linha aqui E escrever aqui na frente M I I N E E I E I Vou fazer a letrinha aí de novo Tá fugindo Eu acho que a letrinha E fugiu Vamos procurar Vocês me ajudam a encontrar a letrinha I Será que é essa? Será que é essa? E essa? Também não Essa é a letra A Vamos encontrar uma letra I São tantas letrinhas Não é? Não é? Encontrei Mi Mi Ne I R Agora a letrinha R Se vocês verem, vocês me avisam, tá bom? Achei Achei Mi Mi Ne I R R Qual falta? O O Vocês estão vendo a letrinha O? Bem aqui, olha Tem duas até Pronto Já escrevemos Agora vamos copiar M I N E I R O Mineiro Muito bem Agora Aqui embaixo Nós já escrevemos Macaco Um macaco Tão manhoso Vamos escrever A palavra Manhoso Vamos encontrar Manhoso Manhoso M A N H A O Qual letrinha vem agora? Olhem aí no nome que está escrito na folha S E agora o O O Manhoso Manhoso Vamos copiar a palavra manhoso M M A N N H H O S O Manhoso Muito bem Um macaco Tão manhoso Mete Medo Nós já escrevemos a palavra mete e a palavra medo Agora nós vamos escrever medroso Vamos lá M E E D D R O O S S S O Medroso Vamos copiar a palavra M E D D R O S O Medroso Muito bem Terminamos essa atividade Agora nós vamos fazer a atividade número 2 A atividade número 2 está escrito Circule o nome da autora Quem lembra qual é o nome da autora? Esse texto é da Ruth Rocha Muito bem Lá em cima nós temos o nome da autora Ruth Rocha Vamos fazer um círculo em volta Pronto Pronto Muito bem Agora nós precisamos descobrir qual é o título do poema Eu contei para vocês logo no começo da atividade que a gente ia fazer o que hoje? Brincar com poemas Este é o título do nosso poema Vamos copiar? Bem aqui Brincando com poemas Vamos lá Lá embaixo no número 3 B R I N C A N D O C O O M Brincando com poemas Lembrem do espacinho entre as palavras Poemas O E E M A S Brincando com poemas Agora para a gente terminar a nossa atividade de hoje Só falta o número 4 E a pergunta do número 4 é Em quantas partes está dividido o nosso poema? Vamos contar? Vou marcar de amarelo para vocês conseguirem ver Um macaco tão maluco mete medo no matuto Essa é uma parte do texto 1 Aí vocês viram que tem um espacinho? E aí continua o poema repetindo o início lá Um macaco tão matreiro mete medo no mineiro Essa é a segunda parte do poema O poema é dividido em estrofes Cada pedacinho desse Cada bloquinho desse É uma estrofe do poema Um nome estranho, né? Mas é assim que se chama O nome desses pedacinhos Que num texto normal Um texto que a gente tem de história De conto de fadas E de várias outras histórias A gente tem os parágrafos E no poema nós temos as estrofes Entenderam? Isso vocês vão aprender Quando vocês forem maiorzinhos Mas vamos lá, ó Tem mais um pedacinho Um macaco tão medroso mete medo Um macaco tão manhoso mete medo no medroso Essa é a terceira parte do nosso poema Então, quantas partes tem o nosso poema? Três partes, muito bem Então, vamos encontrar aqui embaixo Onde tem o número três? É aqui? Não Aqui? Não, aqui é o número dois E aqui? Sim Este é o número três Vamos fazer um xizinho aqui dentro E prontinho Nós terminamos Falta só colocar o nosso nome E o dia de hoje Se precisar, peçam ajuda Para um adulto Você coloca o seu nome aí Eu coloco o meu nome aqui Não esqueçam de colocar O sobrenome Pronto O adulto vai te ajudar Colocar a data E nós terminamos Mais uma atividade Um beijo para vocês, criança Até o próximo vídeo Um beijo Obrigado.